Prepare-se para uma aventura emocionante nas profundezas do mar. Um predador feroz está à espreita. Jaws, como é conhecido em inglês, marcou uma geração com seu suspense arrepiante. Mas o que poucos sabem é que essa trilha sonora hipnotizante foi criada com apenas duas notas musicais. Sim, você ouviu certo. A mente brilhante por trás dessa obra-prima é o compositor John Williams, famoso por suas trilhas sonoras marcantes. Com maestria, Williams utilizou as notas I.F. para criar uma sensação de suspense e tensão que ecoa na mente do espectador até hoje. Essas duas notas musicais repetidas, alternando rapidamente, simbolizam a presença ameaçadora do tubarão e são responsáveis por elevar o coração a cada batida. Assim como o tubarão que se esconde nas profundezas do oceano, a simplicidade dessas notas revela o poder de uma composição perfeitamente executada. Obrigado por nos acompanhar nesta breve imersão no mundo da música cinematográfica. Até a próxima!